E aí galera, tudo certo com vocês aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo E agora pra falar dele mesmo rapaziada, Hoiberg, né, nosso volantão Hoiberg Pra gente repercutir um pouco sobre o jogo ainda contra o Nottingham Forest, né É algo as vezes que a gente fica parado, pensando, né, analisando algumas hipóteses E sinceramente a minha cabeça, cara, ela mudou totalmente depois do jogo contra o Nottingham Forest Totalmente com o Hoiberg e totalmente com o Bentancur A verdade é essa Porque o Andy, ele sempre bate numa tecla, né rapaziada, de que ele tá querendo novos meio campistas pro Tottenham Alguns, mas com o estilo de futebol dele E depois dessa partida contra o Nottingham Forest, cara, minha percepção mudou um pouco Porque eu realmente parei e falei assim Porra, cara, a gente tem dois grandes volantes no nosso time Sentados no banco de reservas Que entraram e mudaram a partida Sendo que os titulares, os que tem a característica dele, não tá rendendo Pararam de render há algum tempo Que é o Sar e que é o Bissumar E são dois jogadores que durante toda a temporada, a gente pode dizer assim A gente não colocava fé A gente achava que não ia render mais Tô falando mais pelo lado do Hoiberg, né O Bentancur ainda tem as características que o Postercogulo gosta E cara, o Hoiberg, se a gente para pra ver É um jogador que grandes equipes estão querendo ele Pô, vinculado em Atlético de Madrid Vinculado em Juventus Já foi vinculado até em alguns momentos no Manchester United Então você vê, pô, a gente tem um cara desse no nosso clube Que desperta o interesse de vários e vários clubes E que deu sempre certo com a gente É claro que quando você muda o seu estilo de treinador e tal Alguns jogadores não tem as características Que o seu novo comandante quer O que é o caso do Hoiberg Mas gente, a gente conseguiu ver que ele é um cara que entrega ainda É... Porque nessa partida ele entrou e mudou, rapaziada Ele entrou e mudou Ele e o Bentancur Dá pra colocar essa vitória na conta dos dois O Hoiberg deu a constância defensiva Que o nosso meio campo estava muito vulnerável Ele deu essa constância defensiva pro time Porque é a característica dele Só que é um jogador que sabe jogar também Enquanto o Bentancur era o cara que conduzia mais equipe ao ataque E sempre foram os dois A verdade é essa Sempre foi Hoiberg e sempre foi Bentancur Na época que a gente pode dizer assim Que a gente deu mais certo sobre o comando do Antônio Conte Era com os dois No meio campo Um que defendia mais e um outro que propunha mais o jogo E tinha um pouco mais de criatividade No meio campo E agora tudo bem A gente entende o estilo do Andy Que é ter jogadores de meio campo com mais criatividade Mas às vezes Falta Essa parte defensiva No nosso No nosso meio campo Que em tese era pro Bissumar Tá dando essa constância defensiva pra gente Mas não tá conseguindo dar Não tá conseguindo dar Então eu falo assim Poxa Hoiberg não pode, cara Começar como titular Não pode ser o titular dessa equipe Porque ele vai nos dar isso E O Bentancur não pode ser o titular ao lado do Hoiberg Mais ou menos que no lugar do Sar Que baixou Bem a qualidade E eu falo Com certeza você não vai se desfazer de Bissumar E nem Sar Porque você viu que os dois podem fazer Mas eu acho que o Poxa Coglu viu agora O que Hoiberg e Bentancur podem fazer Eu acho que Onde tá um pequeno problema Rapaziada Que eu analisei É que tudo bem A gente tem o nosso treinador E ele tem Um estilo de jogo Um estilo de jogo ofensivo Só que a gente para pra pensar Que talvez Aí Teja um certo problema De não ter conseguido Alguns bons resultados Nessa temporada Seja com Equipes Melhores Com equipes menores E com equipes que entenderam Nosso jeito de jogar Que é só Um time ofensivo Que abusa muito das pontas E toca 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 E não chuta Os times vão entendendo Como você joga E a questão é essa As vezes você pode jogar Um pouco mais na defensiva Você pode Se retrair Um pouco mais Jogar num Estilo Dependendo de jogo Mais defensivo E aí que eu falo Hoiberg e Bentancur Seriam Importantes Nesses jogos Só que o pequeno detalhe Que eu falei O nosso técnico Só tem esse Estilo de jogo E aí que as vezes Muito Muitas pessoas Criticam O estilo do Pocecoglu É um técnico De um estilo de jogo Só Que é um estilo Ofensivo Será que talvez Se ele evoluir Mais com o tempo E mudando Um pouco As suas filosofias De estilo De jogo Será que a gente Precisaria se desfazer Do Hoiberg Vocês estão entendendo O que eu estou falando Porque nem sempre Bissumar e Sar Estão resolvendo Ali E a gente Viu bem agora Nessa partida Contra o Notion Forrest Que os dois Entraram Tanto Hoiberg Quanto o Bentancur E resolveram E resolveram Até porque os dois Jogaram bem juntos E os dois Têm um entrosamento Já de longa data Porque sempre foi os dois Então eles jogaram Muito bem É diferente De quando o Bentancur Está jogando E muitas vezes É Bentancur e Sar Bentancur e Bissumar Entendeu? Com o Hoiberg Ele já jogou Há muito tempo Muitas temporadas Duas temporadas Então eu acho Cara que Agora voltando A falar aqui Do Hoiberg Esse vídeo É focado no Hoiberg Eu acho que ele mostra Que ele pode Estar no Tottenham Ele pode estar no Tottenham Porque é um jogador Que por mais Que não vai ser titular Ao longo de toda a temporada Você tem um jogador Que você pode sempre contar Ali no banco de reservas Eu acho que Daria para o Hoiberg Ter sido muito mais Melhor aproveitado Nesta temporada Coisa que não foi Mas enfim Sobre a transferência dele Existe muito rumor De que ele pode sair Muitos clubes Estão querendo ele Porque é um baita De um jogador Ele ainda deu uma declaração Sobre A um jornalista Dizendo que Ele gostaria De estar jogando muito mais Porque ele conhece O potencial que ele tem Só que Ele não vai fazer escândalo Por não estar jogando Ele se coloca No lugar dele É assim que ele Disse nessa Nessa pergunta Feita por um repórter Então assim Você vê que é um cara Que vai aceitar Não ser titular Mas Ele quer ter mais tempo De jogo Porque ele tem potencial Para isso E a gente viu muito bem Contra o Northland Forrest O vídeo é mais focado Nisso rapaziada Foi meio que Trazer uma visão Aqui de Algum estilo Que o Possecoglu Poderia adotar Diferente desse Único estilo De jogo que ele tem A verdade é essa Que poderia ter Mais chances Para o Rui Bjerg Porque você vê Que é um jogador Que consegue Dar uma certa Segurança defensiva Para o nosso time Algo que o time Vem sofrendo muito Na questão defensiva Né E Para começar Defendendo bem Você tem que ter Alguns jogadores ali Que contribuem mais Para defender Como o Rui Bjerg É um deles Talvez se O Rui Bjerg Jogasse mais algum jogo Tivesse mais tempo Como titular Talvez a gente não sofreria Tantos gols Que vem sofrendo Mas é claro que também Muita gente pegou No pé dele Nessa partida Contra o Northland Forrest Por ter meio que Perdido a confiança Depois de errar um passo Que quase originou O gol do Forrest Só que a verdade Que o cara jogou muito Até os 80 minutos Do segundo tempo Aí fica fácil Criticar Porque erra alguns passes Gera perigo Para o time Adversário Né Mas Na minha opinião Tá rapaziada Esse é um vídeo Mais baseado Na minha opinião E na minha visão Que mudou Depois de ver O Rui Bjerg Jogando Mas eu quero saber De vocês rapaziada Deixem nos comentários A visão de vocês Meio que mudou Do Rui Bjerg Depois dessa partida Contra o Forrest Não precisa ser necessariamente Nessa partida Mas se vocês já tinham Alguma visão Sobre que o Rui Bjerg Podia ter agregado Mais essa temporada Eu quero que vocês deixem Aí nos comentários Rapaziada Para a gente abrir O nosso leque de comunicação No mais o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever No canal Deixar o like Que é muito importante Para a gente continuar Crescendo cada vez mais Quem também puder ser Membro do canal É um baita de um suporte Para a gente Até a próxima E fui